Amém? Mano, eu já até cansei dessa música de tanto que eu ouvi já, mano. Mano, eu acho que eu vou ter que quitar e apetrar de novo. É, bugou essa porra, quer ver? Eu abri com o alt e enter, mano. Eu abri com o alt e enter, mano. Tá bom, foda-se, vou criar meu personagem. É... Mano, como é que vai ser meu personagem, mano? Porra, tô bugado, velho. Ah, que ódio, porra! Foda-se, tá vendo essa porra? É... Cadê o nome? Eu nem sei botar... Ah, eu acho que é quando... Eu nem sabia, eu só dei enter. Eu nem sei como é que tava a criação antes, eu acho que tava assim mesmo. Beleza. Como é que vai ser o... Ah, mas eu sou ruim nisso aqui, velho. Ele vai ter uns 30 anos, então ele já vai tá um pouco abatido, né? Gabuduz. Mancha os corporais. Vou botar umas pintas, né? Sabe como é que é? Faz bonito. Ah, ele vai ter uns 30 anos, mano. Como é que faz aqui? Rosto. Ah, esses negócios aqui é que eu não sei mexer, mano. Isso aqui pra mim é triste, mano. Deixar o nariz do jeito que tava, mano. Não vou cagar muito, não. Beleza. Calma, eu vou botar o cabelo ainda. Calma, galera. Cabelo. Vamos ver se tem cabelo. Ah, o cabelo acho que é só no VIP, mano. De cabelo novo. Sim, pá. Eu gosto disso aqui, hein? Eu vou botar um cabelo novo no VIP. Eu já deixei o boneco do jeito que eu queria. Tá ligado? Eu vou botar uma... Eu vou comprar roupa no VIP também, então... Vou botar só uma calça aqui. E vou botar uma... É isso. Faz um emo de sola igualmente você. Vai combinar muito com o sobrenome Corvo. É... Dato de nascimento. É... Se eu nasci... Eu vou botar que eu nasci em 1993. 31 anos. 1994. 30 anos. Pronto. Vai ser no dia do lançamento da cidade. Lake Crown. É hoje o aniversário dele. Não. E D-103. Ah, tá. Beleza. Vou pegar o... Mãe, eu quero o 7, hein? Amém, Senhor. Pra glorificar de pé. É pra glorificar de pé. Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Me abençoa. Calma aí. Deixa eu... Eu tô duro. Deixa eu ver aqui. Identidade. Blake Crown. Ó, Blakezão, mano. É segurando a sua identidade. Chegando na cidade. Você é louco, Pai. Ah, vocês estão vendo a Hood pela primeira vez, né? O que vocês querem ver que vocês não viram a Hood? Vocês já estão vendo. Né? Mapa. Mapa tá aqui, ó. Vamos lá no... No nosso VIP aqui, mano. Determinado. Será que tem? Não sei se tem. Já que não tem ninguém aqui. Deixa eu descer pra ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Ô. Ô. Caralho, eu não sei se eu tô com voz no jogo. Ah, ah, ah. Ah. Eu acho que eu tô. Mano. Será que eu entrei no... Mano. Será que eu tô em sessão solo? Ou que ninguém conseguiu... Ah, que tá geral carregando os arquivos. Verdade. Eu vou até sair daqui, então, que vai começar a ser doideiro isso aqui. Ó, já ouvi gente pulando ali, ó. Eu já vou começar a correr daqui já, mano. Eu acho que aqui vai começar a vir um tubulhão, véi. Já, já vai dar ruim. Fala, amigo. Tudo bem, mano? Mas não é Blake mesmo. Filho da puta. Vai tomar no seu cu também. Não queria sua ajuda não, rapaz. Nossa, fodeu, mano. Por quê? O que é isso aqui? Nem eu sei o que é isso aqui. Será que eu alugo uma bicicleta e eu não sabia? Eu alugo uma bicicleta? Sei foda. Nem eu sei disso aqui, mano. Ah, legal. Deixa eu ver se eu alugo uma bike aqui pra eu pegar a marcha aqui e meter o pé, véi. Cadê o mapa? Aqui, ó. Eu acho que é aqui, né? Põe a direita. O que é isso, mano? Não faço ideia, gente. Essa parte aqui. Isso aí é louco, cara. Muito. Caralho, que porra é essa? Não tinha visto isso aqui, não. Da hora, da hora. Da hora, da hora, da hora. Bom demais. Ó. Mano, o gráfico tá de boa pra vocês, mano? Eu só... Faltou mudar algumas coisinhas ainda, mano. Tá ligado? Deixei num esquemazinho bem, bem clean, mano. E bem, bem, bem padrãozinho, tá ligado? Bem padrãozinho, bem clean, mano. Bem, bem, bem clean. Ó a contramão aí, ó, pau no cu do caralho. Ô, tem uns carrinhos novos aqui, não tem? Deixa eu ver se tem. Caralho, tá com muito carro, véi. Eu não consigo roubar essa porra, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Eu não tenho celular também. Caralho, eu não tenho nada, mano. Minha vida começa no VIP, mano. Porque... Blake é um cara... Um cara que já é... Porra, eu tenho 30 anos, né? Só pra eu lembrar mesmo. Eu não posso errar isso, tá ligado? Eu tenho que lembrar que meu nome é Blake. Gente, eu tô me sentindo até estranho, mano. Que é a primeira vez que eu... Se alguém falar, Blake, eu vou falar... Sou eu? É, Blake. Deixa eu ver. É o Blake? Isso é o Blake. Que isso, Blake? Tô andando sem as mãos, pô. Salve. Salve. Tchururu, tchururu. Não, mano. Eu não libero ninguém. Eu não faço nada, pô. Não tem como eu ajudar ninguém, não. Não tem ADM, não tem nada, não, velho. Tô suaveira, pô. O ID é 103, mano. O ID é tudo alto agora. Vai ficar tudo alto, eu acho. Essa bikezinha aqui é trem, tá, mano? Mas eu acho que o VIP não é pra cá, não, mano. Não, mano. Não, eu tô tão feliz de estar jogando isso aqui depois de um tempo. Uma pena que tá todo mundo saindo da coisa ainda, tá ligado? Bike elétrica? Então, não é elétrica porque eu tô pedalando igual um filho da puta, né, velho? Mais um mês aqui. Olha, eu tô achando que tá bonitinho pra mim aqui, mano. Essas árvores tinham aqui? Tinha, né? Gabudo, completei três meses nessa bomba. Ai, papai. Ai, papo. Gente, eu vou pro crime, pô. Não vai ter como. Blakezão é das ruas. Blake é da street, pô. Boa noite. Isso aí é louco, pai. Não vai ter como, pô. Eu não sei se eu espero um pouquinho o pau quebrar, tá ligado? Blakezão é do crime, pô. Preciso roubar um carro, tá ligado? Nós precisamos de um carro, pô. Um celular, um carro. Opa. Aqui. Eu preciso ir pra cá. É pra cá, é pra cá, é pra cá, é pra cá. Pra cá que eu preciso ir. Calma aí que eu errei o caminho. Ah, agora sim. Agora eu entendi. Vou meter marcha aqui e vou pegar um atalho. Calma. Não, não, não. Tá bom. É melhor eu ir por aqui, né? Não faz sentido eu dar essa volta. Calma aí, tiazinha. Caralho, bicicletinha 60, trem, tá? Fala, gabudo. Tava com saudade de um sindicria. Você é o melhor. TMJ, meu mano. Toma essa bicicleta aí. Veículo trancado com sucesso. Vamos lá. Eu vou precisar aqui de deveras situações aqui, mano. Vou precisar pegar um... Tudo na vida do Blake começa quando você gasta um dinheiro. A não ser que eu queira começar na... Na parte dura, né? Aí... O Blake não pode ficar desse jeito. Já começa já, né? No estilo. Não tem o que fazer. Isso aqui. Não tem a confirmação de pagamento das taxas de consulado por emissão. Temos aqui 30, 690. De boa. O que é o que? Cartão. Beleza. Ah... Não, eu consigo comprar um... Acho que eu consigo comprar. Calma aí. Eu não lembro onde é essa porra. Faço ideia de onde seis, mano. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Quero botar umas roupinhas diferentes, mano. Mochila, bolso. Tá, legal. Isso aqui vai ser bom. Mas o que? Eu quero... Acho que é ali em cima. Deixa eu ouvir uma música aqui. Ó. Música parece uma música do... Legal. O cabelo vocês gostaram desse, mano? Acho que eu vou manter esse cabelinho. Eu gostei desse cabelinho, mano. Eu quero roupa. Cadê as roupas? Não, vocês estão ouvindo uma música assim, caralho. A musiquinha... Uh... Uh... Tá, mano. Eu tô muito... Nossa, velho. Eu tô muito no hype por isso aqui, velho. Vocês não fazem ideia, velho. Meu Deus do céu. Eu só tô deixando meu boneco... Porque, pô... Meu boneco no estilo... Cadê? Não é aqui essa porra, mano? Mano, eu não faço ideia de onde eles são as... Ah, tá. Aqui. Beleza. É... Vamos aqui as jaquetas. Vamos começar lá pra caralhada. Porque sempre é lá pra cima. Pusentas pra cima. Não, isso aqui é tudo do jogo, né? Isso aqui é tudo do jogo. Quando eu sair do jogo, você me avisa aqui, galera. Do jogo, do jogo, do jogo, do jogo. Do jogo, do jogo, do jogo. Caralho, é mais do que... Então, é mais lá pra cima ainda? Não, isso aqui é tudo do jogo, pô. Isso aqui tem tudo do jogo. No jogo, eu lembro. Eu lembro disso aqui. Agora, eu já não sei. Eu já joguei tantas cidades de RP que eu já vi tantas blusas aqui. Calma. Ó. Outra blusinha de maconha lá, velho. Eu acho que não que tá carregando pra mim alguma... Algumas blusas. Ó, tá até demorando aqui. Que isso, mano. Tô fora. Mais um mês com a minha inscrição TMJ, chato. Não, aqui já saiu há muito tempo, pô. Aqui eu sei que saiu, mas eu acho que tá carregando ainda. Caralho. Essa jaqueta aqui. Ah, porra. É uma águia ali? Olha. Tá carregando pra mim as blusas ainda. Mas é uma fênix, não é um covo. Salve, Lord Peixonauta. Tá carregando pra mim ainda. É isso mesmo. Porque eu limpei o cast, tá ligado? Aí, ó. Vai demorar dois anos pra carregar pra mim. Se não fosse meu cabelo vazando aqui, eu ia gostar disso aqui, hein? Salve, Gab. Caralho, eu teria muito. Tinha que não vazar meu cabelo. Salve, cachorro. Ó, o blusãozinho tá meio de Cree, hein, mano? Bem em 30 anos, hein? Não? Bem em 30 anos aqui, hein, mano? Não, né? Lembrando, tá? Eu tô num personagem Blake, pô. Então tem que ser um pouco... Tá ligado? Mano, isso aqui é uma faixa? Parece que o cara botou meia camiseta, né? Deve ser uma faixa. O que é isso aqui? É uma camiseta de colégio? Credo. Credo. Vamos lá. Nunca deixar as digitais no crime, né? Calça. Ah, já vou botar lá pra 100 já essa porra, velho. Tu tem que fazer o Black Corvo um emo travoso. Psicocar a kkkkkkk. Hum, perdeu. Aqui não vai carregar, não. Porra, pra que que eu fui limpar meu cache, hein, mano? Nossa, deletei tudo do GTA, fui botar de novo e me fundi. Opa! Não. Eita, porra. Não. Gente, me dá uma ajuda aí, mano. Terrorista da moda. Pô, essa calça é legal. Acho que eu fico meio desbundado nela. Ó, aqui eu fico sem pé, não vinga. Essa aqui eu gostei. Aí eu boto um tênizinho, tênis. Tênis deve ter uns maneiros. Ó, eu gosto de chinelo, hein. Porra, ficou da hora isso aqui, hein, mano? Vamos lá. Só que parece que eu tenho 25 anos, não 30. Não? Não gostaram do tênis? Eu tô gastando nessa porra. Então calma aí, vamos trocar o tênis. Beleza, o tênis tá feio. É isso. Beleza. Prefere um Crocs? Ó. E agora? E agora? Calma aí, pô. Eu sou corredor, pô. Não, corredor ainda não sou. Caralho, deixa eu pensar na lore do meu personagem, se eu vou encaixar. Porra, mano. O que que tá ruim? Vamos lá, o tênis. Porra! Legal. Nice. Pica, pica, pica. Lindo, lindo. Um, três, quatro. Nossa, esse aqui tá da hora, hein. Esse aqui tá da hora, mano. Aí se eu pegar uma calça e meter uma... Era um nove zero, né? Deixa eu ver. Se eu fizer o seguinte, então pra vocês parar de choramingar. Aí eu boto o tênis branco pra dar uma quebrada. Anticlub. Pronto. Pronto. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Playboy aqui, ó. Trinta anos. Demodinha. Aí eu boto um tênis branco pra dar uma quebrada no... No all black. Né? Nada. Talvez a calça. Vai. Um nove zero. Ó, legal. Legal, 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 legal. Bom, bom. Muito bom. Muito bom. Bonito. Bonito. Vamos lá. Vamos passar aqui. O que que tem aqui? Acessórios. Óculos. O Blake é um cara nerd, não? Então ele vai botar um óculos mais... Parecido com... Nerd, entre aspas, né? Puta que pariu. Esse aqui é a cara. Esse aqui é pica. Lindo demais. Esse aqui traz ele numa vibe mais exótica. Tá ligado? Porra. Já comprei. Já comprei porque esse envelhece um pouco. Parece que eu tenho 30 anos e sou inteligente. Tá ligado? Muito bom. Não, mas aqui. A roupa tá pica, né? O óculos pode ser um pouquinho de desmaralho. Mas a roupa tá insana. Ei! Ah, eu tô falando. Ah, é. Eu podia ter uma barba, né? Barba. Tá aí. Barba. Mas barba eu vou fazer na barbearia, pô. Aqui eu vou pagar diamante. Sou bobo, hein? Deixa eu comprar aquele bagulho, aquele kit inicial lá, mano. Onde que era aquela porra? Dá pra fazer uma estatua depois também, não dá? Dá mesmo? Deixa eu ver. Depois a gente pode meter umas tatuagens? Tá. Depois a gente faz as tatuagens. Acho que é aqui em algum lugar. Pé na cadeira? Vou fazer um batalha. Vou fazer um batalha. Vou fazer um batalha. Vou fazer um batalha. Ou não? Não sei se dá. Dá pra fazer tatu? Vou comprar esse kit start aqui, ó. Oito lockpicks, dois pés de cabra, um canivete, celular, um rádio, oito bolsas, oito mochilas. Tem um cara de otalha? Vê se eu tenho um cara de otalha. Acho que eu podia até tirar a campo pra fazer uma imersiva aqui. Vê se eu tenho um cara de otalha. O que que tem aqui mesmo? Mochilas e bolso. Esse cabelo tá quebrando? Eu achei da hora esse cabelo. Nada. Acho que vem de combo aqui também. Deixa eu ver se vem de combo. Combo eu acho que vende na cidade normal, pô. Só que aqui eu acho que tem como comprar combo por... É isso mesmo. Tem como comprar combo por Dima. Caso você queira. E energético também. Caso precise, né? Só se você for necessidade. Mas tem como comprar. Deixa eu ver. Eu tenho um celular? Ah! Aqui, vamos ver o celular. Puxei meu celular. Beleza. Pequeno esse celular, né? Pra cega essa porra. Deixa eu já fazer um negócio aqui. Configurações. Blake Corral's Backup. Modo Streamer. Você é louco que eu tô fazendo um live, hein? Ahn... Geral... Eu vou botar... Sobrenão, é... Ajute de tela. Eu vou botar Dark. Aí eu vou botar Papéis de Parede. Escolho Noval Paper. Vou botar esse que eu acho mais da hora. Pra ficar mais... Posso botar uma senha? Ninguém vai pegar o meu celular, pô. Tu e foda, Gabi. Sons e toques. Deixa eu ver. Sons e toques é bom. Não vai ver, me bugou, mano. Doze. Nossa, mano. Não, não bugou, não. Meu PC tá na sacanagem. Não, eu odeio. Não vou pro colégio. Eu não vou pra faculdade. Eu não vou trabalhar, porra. Esses barulhos, não. Não. Default. Não. Número de empresa telefônica me ligando pra me cobrar. Nove meses nessa live, sucata RS, 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 RS. Tchumichá. Salve, salve, peixão. Qual que eu boto, galera? Dudu, obrigado, Sabrina, obrigado. Default. Não, esse é muito ruim. Não, vou botar esse aqui, ó. Vou botar esse aqui. Sons de mensagem. Tem como mudar, não? Notificações. Eita, porra. Aqui é mensagem, notas. Serviços, olha. Ações. Eita, eu botar errado. Fotos. Hello, Danny, que é mesmo que eu esqueci? Hello, né? Beleza. Aí, aqui, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu bato uma foto minha, mas eu tô de lá. Aí, meu PC tá tão liso. Rapaz, tem até o fundo desfocado? Salve. Mano, eu preciso reiniciar meu 5M. Ele tá sucata, véi. Meu 5M, ele tá uma sucata, véi. Salve. Ô, caralho. Deixa eu ver qual é o meu número. Onde que eu vejo o meu número? Onde que eu vejo o meu número? Parece no... Ó, eu tô com dois pés de cabra. Eu vou usar todas as minhas mochilas pra ficar mais pesado, ó. 132, 136. Dois meses com essa lenda. Você chama o moleque fortão, mano. Bolsa também. Um slot, dois... Salve, salve, Gab. Mais um mês, TMJ. Beleza. Eu tô com mais espaço agora do que a porra do... Salve, Gab. Você já ouviu a piada do mudo? É essa aqui. Calma aí, calma aí. Veio oito lockpicks pra mim? É isso mesmo ou tá errado? 26 meses. Cuida, pai. Tá errado isso aqui, pô. Tá doido? Calma aí. Eu acho que tá errado essa porra aqui. Tá certo? É isso mesmo? Tava escrito oito lá? Será que é isso? Tava escrito oito? Tenho certeza, chat. Eu peguei o mais caro? Onde que era mesmo? Era lá embaixo, né? Como é que eu já me perdi aqui, mano? Nossa Senhora de Jesus. Tá vendo a música que eu falei? Ó. Ah. Tá vendo a música que eu já me perdi aqui, mano? Tá vendo a música que eu já me perdi aqui, mano? Tá vendo a música que eu já me perdi aqui, mano? Tá vendo a música que eu já me perdi aqui, mano? Tá vendo a música que eu já me perdi aqui, mano? Tá vendo a música que eu já me perdi aqui, mano? Tá vendo a música que eu já me perdi aqui, mano? Tá vendo a música que eu já me perdi aqui, mano? Tá vendo a música que eu já me perdi aqui, mano? Tá vendo a música que eu já me perdi aqui, mano? Tá vendo a música que eu já me perdi aqui, mano? Tá vendo a música que eu já me perdi aqui, mano? É isso mesmo Tá Você pegou de 400, sim Eu tenho uma faca, né Eu tenho um pé de cabra e um lockpick O que eu vou fazer agora? Mano, eu tô com muita lockpick na real, pode dar merda Eu preciso guardar Deixa eu ver um negócio aqui, eu preciso Deixa eu comprar um combo aqui Opa Salve Tranquilo Tranquila Valeu mó grosso, né Energético, energético não dá não, pai Não, vai Trêsinho só É que eu preciso Salve, peixão Caralho, pior que a galera se veste igual um Mano Não, eu tô bonito, vai Eu tô beautiful, eu tô beautiful Tô, tô Dezenove meses aqui Salve, Gabi Quem pegou uma moto? Ah não, essa aqui era minha bike Agora eu preciso roubar um carro, velho Porque eu sou bandido, né Eu sou o cara das ruas, não gosto de atos 27 meses já nessa bomba Não, eu tô bonito sim A gente não faz coisa certa A gente só faz coisa errada Eu preciso achar um carro parado, né Um carro parado bom Pode eu roubar alguma coisa O prefeito lá não falou que ia ter um pronunciamento de alguma coisa? Vai pra Detroit? Então, pra Detroit, galera Pra Detroit só dá pra ir legalmente, né Entendeu? Eu consigo até comprar Só ir legalmente Vocês acham que eu devo ir legalmente pra lá? Claro que eu vou Cinco meses, Gabi Manda salve aí É óbvio que eu vou pra lá ilegalmente Eu só preciso guardar minhas locs, mano Mais um mês aqui Salve, Gabudo Não ia rolar alguma coisa? Ou eu tô louco? Falta onde? Ah, faltou a barba Vamos numa barbearia, então? Eu precisava achar um carro pra roubar, velho Um ponto não vai dar, não Mano Eu vou correr esse risco Eu juro que eu vou Vinte e três meses nesse caralho Beleza? Tão bem, tão bem Sinto, né? B.O. no Itibayaku Tranquilo, eu preciso ir pra uma barbearia, mano Vou pra uma barbearia um pouco mais longe Pra ninguém roubar meu carro Aqui tem uma? Não, aqui não é Ah, não tinha uma barbearia aqui, velho? Vou nessa aqui, então Vocês viram a praça já, né? Que eu mostrei ali Ah, não tinha uma barbearia aqui, velho? 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 Obrigado.